E durante os dias de quarentena, muitas pessoas se sentem só e tem que lidar com a ansiedade e a tristeza provocadas pelo tempo prolongado em casa e o isolamento social. Nesses momentos, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pode ajudar. O repórter Cláudio Rocha explica pra gente como essa ajuda. Olha, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o tema tem sido inevitável entre as pessoas que procuram os serviços do CVV. Aqui comigo, Erna Barros, que faz parte da coordenação. Erna, que tipo de apoio as pessoas procuram no CVV? Então, Cláudio, as pessoas procuram conversar, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre aquilo que estão sentindo. Então, nós estamos vivendo tempos muito atípicos. A sociedade, como um todo, ela está tendo que se reorganizar, reorganizar o seu cotidiano. Então, o CVV oferece esse serviço de apoio emocional, de acolhimento. Ouvir o outro com muito respeito, com muito carinho, sem julgamentos. Então, as pessoas podem ligar para o CVV, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil e tão complicado na nossa sociedade. É justamente isso. Nesse período de quarentena, como manter o convívio social? Então, as pessoas, elas precisam, em primeiro lugar, saberem lidar com os seus próprios sentimentos. Então, as pessoas, elas estão, inevitavelmente, ansiosas, com medo, se sentindo sozinhas, porque estão, de fato, sozinhas em casa, a grande parte delas. Então, é necessário que essas pessoas, elas possam entender o que estão sentindo e falar. O lema do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é falar é a melhor solução. Então, quando a gente fala, a gente consegue se escutar, a gente consegue se entender, perceber um pouco sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, é importante buscar os amigos, buscar a família, buscar aqueles que a gente ama, para conversar, falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Mas a gente sabe que nem sempre as pessoas podem contar com os amigos ou podem contar com o outro. E é para essas pessoas que existe o CVV. O número 188, ele continua disponível, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Para o CVV, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, se as pessoas estão necessitando conversar com alguém, elas podem ligar para o CVV. Ligação gratuita? Ligação gratuita, funciona há mais de 50 anos do Brasil, então é um serviço que a gente considera como essencial e que oferece realmente esse acolhimento que a sociedade tanto precisa nesse momento. Nesse período de pandemia de coronavírus, qual a mensagem do CVV? O CVV, ele sempre diz que falar é a melhor solução. Então, é necessário que a gente possa entender isso e conversar conosco mesmo, tentar se ouvir. Então, quando a pessoa liga para o CVV, ela vai encontrar um voluntário que vai ouvir com muita calma, com cuidado, sem julgamento, sem dizer para a pessoa que ela está sentindo é frescura ou é coisa pequena. Então, ela pode ligar porque falar é, de fato, a melhor solução. Erna, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Cláudio Rocha. Obrigada também às informações da representante do CVV. Let's do 말. Bom, será que você está hoje? E eu estou hoje?